Vamos ver se eu sou o morto vivo ou o morto morto Atenção dos mortos Eita que meçou Aqui cá, fica aqui porra Vou matar os caras de longe O segredo é matar os caras de longe Vou matar os caras de longe Os caras são muito burros Tem que ficar de longe Pega um lugar longe E mata os caras E fora Vou puxar todo mundo Atenção dos mortos Atenção dos mortos Atenção dos mortos Atenção dos mortos